Meu nome é mãe Najara Meu nome é pai Joran de Angola Venho nesse vídeo de novo pra estar mostrando pra vocês Como tá funcionando um pouco da parte espiritual Um pouco de trabalho de amarração Um pouco de trabalho Explicando pra vocês os riscos Que você escorre de estar fazendo trabalho com as próprias mãos O que que acontece? Na espiritualidade Uma pessoa pra fazer uma amarração por amor Uma amarração de feitiço pra destruir a vida da pessoa Pra abrir seus caminhos Você tem que ter um certo tipo de conhecimento Por isso que no Youtube tem vários vídeos Vários pais santos Pisa no set, fez no nome, vai trazer seu nome amor de volta Outro jeito também Amarra seu nominho lá na boca da galinha Joga um pedacinho de carne aqui Nada disso dá certo Por que? Primeiramente, a pessoa tem que ter um conhecimento espiritual Porque um trabalho antes de ser executado Você tem que saber riscar um ponto Cantar um ponto Evocar uma entidade Seja Exu, Caboclo, Preto Velho Seja qual a entidade for Você tem que ter um certo conhecimento de espiritualidade E vocês de casa não tem isso Vocês só vão lá, vê um vídeo Acende uma vela e fala pra Pongodira E bota na cruzilhada, bota na escravo Isso aí não funciona Além de você estar melhorando a sua vida Vai estar piorando Porque os Exu, eles são como a gente Os Exu não aceitam muito erro Então vocês tem que saber chamar por eles Cantar um ponto Vamos supor, vou dar um exemplo Se eu tranca a rua Vou fazer um trabalho que tranca a rua Vou ter que fazer um ponto riscado Com uma pemba Que parece um giz É um ponto de um garfo Vamos supor, um tridente Faço o ponto riscado Coloco o trabalho em cima Da encruzilhada Faço o trabalhinho lá E vou fazer o ponto cantado Que eu vou cantar Salve Exu, tranca a rua E me abre o terreiro Ele me fecha Então eu tenho que cantar um ponto Pra evocar ele Pra vir receber o trabalho Todos os trabalhos também Você tem que fazer com o máximo de higiene possível Você tem que saber qual a entidade Que te acompanha Porque vamos supor Um tranca a rua te acompanha Você vê uma amarração Vê um trabalho espiritual na internet Do tiriri Aí você faz o trabalho pro tiriri O que que acontece? O tranca a rua que te acompanha Vai ficar o que? Com inveja, ciúme Porque Exu tem um inveja, ciúme de outro Do outro Entre o que? Em atrito, em guerra Além que sua vida tá melhorando Piora Então o melhor passo Pra você tá fazendo uma amarração amorosa Procura um pai de santo Um pai de santo Que realmente faça o seu trabalho Que dê garantia do seu trabalho Você pode ver que eu sou o único pai de santo Da rede de Youtube inteira Que mostra que realmente Eu trabalho com incorporação de guia No meu canal tem vários vídeos Mostrando guia Vindo confirmar Fazendo o trabalho na encruzilhada No cemitério Dentro do meu centro Então eu realmente faço o trabalho Então você que tá vendo esse vídeo Quer fazer um trabalho De amarração amorosa Qualquer outro tipo de simpatia Eu faço todos os tipos de trabalho Eu dou garantia Todo meu trabalho É prazo de sete dias Eu dou prazo Meu seu pai de santo Tá fácil Espera aí a vida toda Espera dez mil anos E o amor não chega Nada dá certo Eu não Eu dou prazo Sete dias eu dou garantia do meu trabalho Tá bom? Eu sou atendo pelo WhatsApp O meu DDD É 24 Meu número é 9 999-35-7978 Então gente Ouçam o meu conselho Não fazem trabalho Com suas próprias mãos Vejo muitas pessoas Me procurando Falando Jonã Eu fiz um trabalho Lá do tal pai de santo Eu fiz um trabalho Do tal lá Mas o que que acontece Vocês não tem conhecimento Vocês não sabem Quando dá um ponto Não sabem riscar um ponto Não sabem o que que é Não sabem os riscos Da espiritualidade Tá dizendo A gente mexe com tantas coisas boas Quanto coisas ruins Então se você fazer uma coisa errada Pode ser que essas coisas ruins Atrapalhem mais sua vida Porque já tá ruim Já tá ruim E além de melhorar Piora Aí tudo acontece pior Então procura um pai de santo O pai de santo tá indicando Por mais que você for arriscar Fazer com suas próprias mãos Procura um pai de santo antes Pra ele te explicar Passo a passo Como que é feito Porque esses vídeos E nenhum mostra Ensina a cantar ponto Tem que cantar o ponto Pra chamar o guia Tem que pedir licença Vamos supor Você vai fazer um trabalho No cemitério Tem muito pai de santo Ah, bota lá no portão do cemitério Mas não ensina Que tem que acender uma luz Primeiro pra algum meger Pro dono do portão do cemitério Pedir licença Entrar Sair de escosta Ninguém ensina A verdadeira função Do trabalho espiritual Como que se deve ser executada Então não faça com suas próprias mãos Porque o trabalho espiritual É uma coisa séria Tá bom Hoje eu vou estar ensinando Pra vocês Uma coisa que vocês podem fazer Mas é uma coisa É uma oração muito antiga De tempo de cativeiro Porque o que que acontece É uma coisa até de Uma coisa lógica O trabalho espiritual Surgiu há muitos anos atrás Coisa de cativeiro Coisas antigas Então antigamente Não existia vela Não existia imagem Não existia o guidar Não existia Padeira Não existia nada Antigamente Era na base Da praga E da oração Você queria trazer Seu amor de volta Você fazer uma oração Forte Que o cara Ficaria doido Em você Ou você queria Fuder alguém Ou o antigo Dava um guspinho No chão E jogava uma praga No outro dia A pessoa estava cheia de bicheira Então eu venho muito Dessa tradição de antigo Eu pego essas tradições Que minha avó Que já faleceu Com a minha mãe Que presente Com o meu avô Que já faleceu também E eu tudo coloco Em prático aqui Tá bom E aperfeiçoou Pela década Que a gente está Então hoje Eu vou estar ensinando Pra vocês Uma oração Tá bom O nome da oração É oração da caba preta Eu vou estar explicando Pra vocês Vamos supor Eu vou estar fazendo A sua oração Tipo que eu Pai Jonã Não estivesse amarrando Vamos supor A Maria no meu pé Vamos supor Eu estou doido na Maria Que é a Maria no meu pé Vamos supor Você é mulher Que quer amarrar o João Você faz a oração Com o nome do João Tá me entendendo No caso Eu vou inventar o nome A Maria A oração é bem o seguinte Você vai falar bem alto E tem que ser uma coisa com fé Tudo que é com fé Dá certo Se você for fazer assim Será que vai dar Não faz Não faz Não faz Que não dá certo Porque as entidades Elas vê quando você está confiante nela E elas são entidades de poder Grandeza Então eles são muitos assim Autoritários Poxa Se ela está com fé Então eu vou dar Porque elas confiam em mim É a mesma coisa Se você trabalha num lugar Ninguém confia em você Ninguém dá a mínima Para o seu trabalho Você mesmo já vai desanimar Do seu trabalho Você mesmo vai fazer o trabalho Com menos perfeição possível As entidades é a mesma coisa Você tem que confiar nelas Para as entidades Ver que você tem uma fé grande Que você tem uma importância grande No trabalho que elas fazem Tá bom? Então a oração da Caba Preta Milagrosa Caba Preta Milagrosa Que no monte subiu Trazei-me Maria Que no caso é a mulher Que eu estou Querendo amarrar Que de minha mão sumiu Maria Assim como o galo canta O burrincha O sino toca O sino toca E a cabra berra Assim tuás de andar Atrás de mim Assim como o caifás Satanás E ferrabrás E o maioral do inferno Quem fazestoso se dominar Fazei-me Maria Se dominar Para trazer o cordeiro Preso debaixo do meu pé esquerdo Maria Dinheiro Na tua mão E na minha Não há de nos faltar Com sede tu Nem eu Não haveremos de ficar De tiro E nem facada Nada de há de nos pegar Meus inimigos E teus inimigos Não há de nos enxergar A luta Vencereis Com os poderes Da Caba Preta Milagrosa Maria Com dois Eu te vejo Com três Eu te prendo Com cafaz Satanás E ferrabrás Essa reza Gente Vocês tem que estar Decorando elas Vocês podem escrever Até numa folha de papel E tá lendo Essa reza Vocês tem que fazer Durante sete dias Meia noite Sexta-feira Sete vezes Sexta-feira Meia noite A partir da primeira Segunda oração Você vai ver Que a pessoa Já vai estar mais Chegada ao seu pé Mas tem que estar com fé Tá bom gente Caso vocês tenham Alguma dúvida Só tá me procurando Que eu explico melhor Mas segue meus conselhos Trabalhos espirituais Também Se você for fazer Com algum pai de santo Aqui na rede youtube O que acontece Todos os pais de santo Gostam muito De ficar falando mal do outro Que é verdade Porque existe Uma certa concorrência Isso aí todo mundo sabe Mas o que que acontece Eu acho que é fácil demais A gente colocar uma roupa Assim de pai de santo Né Comprar uma revistinha Na banca de jornal De dois reais De simpatia E começar a ensinar Simpatia pras pessoas E só falar Deposita na minha conta Que eu vou fazer seu trabalho Muitas vezes a pessoa Não quer nem saber Tem muitos pais de santo Que também falam assim Olha Gente Não existe fazer trabalho espiritual Assim antes de fazer um jogo Existe Sabe por que? Um pai de santo Vamos supor Se ele cobra dez reais Se você fazer um trabalho Ele tem que ser responsável Se ele dá garantia Ele tem que ser responsável Traz sua mão de volta Cobrou dez reais Então ele é obis Tem que ser responsável E fazer seu trabalho E depois ali Ele com os dez reais Ele vai ter que conversar Com os guias dele Qual a melhor forma De te dar esse amor No seu pé Então você tem que ver Qual o pai de santo Que realmente trabalha Um santo Na rede de youtube Ninguém mostra que recebe guia Ninguém mostra que está lá No cemitério Ninguém mostra que está Na encruzilhada São poucos Quase nenhum Mostra isso Eu realmente mostro Que eu faço meus trabalhos Dos meus clientes E você pode ver Que todos os meus trabalhos Ou eu filmo Ou eu tiro fotos Do trabalho sendo feito Do trabalho que deu certo Tá bom? Porque eu gosto de fazer nome Porque eu já venho de tradição De família espírita Onde pai, mãe, irmão Vó, avô Todo mundo São mães e pais de santos Todo mundo Fundou nessa profissão espiritual Tá bom? Que não é só uma religião Como é uma profissão Também pra gente Então você está vendo esse vídeo Aí liga pra mim Que eu faço todos os tipos de trabalho Resolva os seus problemas Qualquer dúvida Entre em contato comigo Que eu vejo o melhor jeito Pra estar te ajudando Tá bom? Dá uma olhada Nos meus outros vídeos também Que você vai ver Que eu trabalho com incorporação Tá bom? Achei a todos Boa noite Achei a todos Boa noite Boa noite